Vivemos numa paz de animais domésticos. Passamos pela terra como espectros, indo aos jardins zoológicos e botânicos, verem jaulas e canteiros, o que já foi perigo e mistério. Socialmente, seremos assim, mais fáceis de conduzir. Mas individualmente, a que distância estamos de um homem das cavernas? O nosso gritinho de horror diante de qualquer lesma dá bem a perdição a que chegámos. Civilizámonos, mas à custa da nossa mais profunda integridade. Em 1940, o jovem Miguel Torga assinou um pequeno livro chamado Bichos. 14 contos sobre animais, que até as crianças liam e compreendiam. Mas será Bichos um livro infantil? A leitura do seu diário parece negá-lo. Torga andava preocupado com a perda de nossa essência selvagem. Será que, ao evoluir, a espécie humana caminha, na verdade, para a perdição? Música 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 Sentia-se cada vez pior. Agora nem a cabeça sustinha de pé. Tinha-se despedido já de todos. Nada mais lhe restava sobre a terra, senão morrer calmo e digno. Torga abre bichos com as últimas horas de um cão. Diante da morte, Nero olha para trás, em busca de um sentido para a vida. Recorda os dias gloriosos da caça, a confiança do dono, o filho que herdou os defeitos da mãe e por isso foi dado a um vizinho. E era pena, porque assim Nero morria ali só e esquecido, sem ter sequer junto a ele alguém de família. Depois encontramos o morgado. Uma noite ao atravessar o mato, é cercado por lobos. O dono monta-o e pica-o para que fuja a galope. Mas quando o burro secumba ao esforço, o dono deixa-o à sua sorte. Então morgado mergulha numa reflexão invulgar para um burro. As histórias de bichos pareciam algo mais que simples fábulas. Só quando viu o dono a caminhar pela serra fora e sentiu os dentes do primeiro lobo cravados no pescoço, é que reparou que a luz do dia começar a desenhar as coisas ia dar significação a tudo. Porque elas aparentemente parecem muito simples. Nós temos a sensação de estar perante uma transparência e uma simplicidade na descrição do cão e do gato e do burro e do galo. Mas há por detrás dessa transparência uma necessidade de uma interpretação, alguma opacidade, alguma resistência. Mais adiante, somos apresentados a Tenório. Um galo atormentado por dilemas semelhantes aos de Nero e Morgado. Viveu, brilhou e agora confronta-se com o declínio. Galo velho, isto é que era uma vida. Andava um homem sabe-deus como e logo uma sentença sem apelo. Galo velho. Tenório era ultrapassado pelo próprio filho. Tinha a sua estirpe, já chegava para as galinhas e até já cantava. O último som, aliás, que Tenório ouve em vida é justamente esse canto cruel do novo galo da capoeira. O que se passa com estes bichos? Que dilemas tão humanos estão eles a viver? A casa nativa, o retiro sagrado da memória, a eternidade paralisada. Miguel Torga nasceu em São Martim da Anta, Trás-os-Montes, em 1907. De família humilde, não foi a vocação, mas a necessidade, que o levou ao seminário. Mas os seus desacordos com Deus cedo o mandavam para o Brasil trabalhar na roça de um tio. Como prémio, o tio paga-lhe o curso de medicina em Coimbra. E aí, Torga exerce largas décadas sem nunca se deixar tatuar pela cidade. Volta sempre que pode à terra natal. Palmilha a pé às serras. Atende gratuitamente os doentes da aldeia e é lá que quer ser sepultado em Campa Rasa, depois de ser um dos maiores escritores de Portugal e do mundo, várias vezes preposto ao Nobel. Porquê? Encontro-me aqui. Desde há muito que eu sei que sou usufrutuário de uma herança sagrada. Que só merecerei se nunca me esquecer que São Martim é o berço onde tenho de nascer todas as horas. Porque Torga, a sua obra e a sua terra eram uma e a mesma coisa. O local de nascimento de um homem é o eixo do mundo. A terra pode-nos escravizar, como uma mãe, que às vezes gosta tanto do filho que o abafa. Não é? Não é? Ora, o Torga o que achava é que nós devíamos ser fiéis, honrar as nossas raízes. Ele dizia, sou do povo, sou pelo povo. E não há forças que me apaguem do instinto a sepa de onde prevenho. Isto é fundamental. Torga escreve poesia, teatro, conto, romance. Mas qualquer que seja o género, há algo que permanece. Uma autenticidade que recusa malabarismos verbais para se concentrar no âmago visceral da vida. Que verdade literária seria esta que Torga buscava? Torga era médico. E os médicos, pois, procuram obsessivamente lutar contra o mal. E a obra de Torga, a obra literária de Torga, é também uma busca, uma busca constante para identificar o mal e para lutar contra o mal. Muita alegria tem tal bicho. A alegria passa-lhe, é deixar vir o inverno. Quando as formigas alertam a cigarra para os perigos de não trabalhar, ela canta ainda mais alto. Porque Torga desafia a moral tradicional de La Fontaine. A cega rega olha para trás e revê todos os obstáculos que ultrapassou até chegar aqui. Por isso, canta. Não para o mundo, mas por ela. Para celebrar a sua vitória no grande teatro da vida. Protoplasma, lagarta ninfa. Quase que sentia ainda no corpo as fases da transfiguração. Mas pronto, chegara. Agora era receber o calor do presente e cantar. O Torga está também no conto cega rega, que é a cigarra. Ora bem, porquê? Porque a determinada altura a cigarra simboliza o poeta. O poeta é ele próprio. Porque o poeta vence. Vence a morte cantando. Como ele diz lá no texto, só o canto a cantar é que se vence a morte. Os bichos vão lentamente desvelando os seus segredos. Neles estão a filosofia e a ética de Torga. Como na história de Mago, outrora um gato bravo e melhorengo que um dia sucumbiu aos mimos de uma dona. Domesticado e humilhado, regressa ao convívio da rua. Mas quando os velhos amigos o provocam, envolve-se numa luta que perde vergonhosamente. Jogara naquele lance o resto da dignidade. Ele que tivera nas mãos poçantes e nervosas o corpo fino e submisso da boneca. Ele, o escolhido da moira negra. Ele, Mago, relegado definitivamente para o mundo das pantufas e dos tapetes. Mago é o paradigma do animal que se deixou civilizar e enfrequecer. É uma sombra de si mesmo. Nós sabemos perfeitamente que ele também, através daqueles bichos, quer dar recados. Todos eles. Poderá a história do inofensivo Mago conter algum recado? Ter alguma coisa a ver com política, por exemplo? É possível. Gostaria de esclarecer-lhe já que, não sendo filiado no partido, presido a esta reunião na simples qualidade de homem socialista que sempre fui. homem mais sensível a uma ética do que a uma ideologia, mais espontaneamente fraterno do que disciplinarmente corregionário, mais atento ao imperativo dinâmico de vozes remotas, de que, ao momento, tem-me o encantamento dos ecos doutrinários. Miguel Torga dizia que o seu partido era o mapa de Portugal. Crítico e impiadoce de Salazar, jamais aceitou submeter-se, contudo, à ortodoxia de um partido. Discursou nas primeiras reuniões do Partido Socialista, mas, ao contrário do Gato Mago, a sua rebeldia não aceitava domesticações. O Torga nunca pertenceu a nenhum partido e fez o seu percurso solitário. Foi preso sem pertencer a nenhum partido, não pertencer aos grupos neorrealistas, nem ao grupo de... etc. Pertencia sempre vagamente a um grupo de oposição. A oposição quis Miguel Torga fazê-la sozinho. Censuraram-lhe livros. Foi seguido e preso pela PIDE. Recusa prémios por serem dados pelo regime e, certo dia, confessa a um jornalista francês. Sentimentalmente, sou um socialista, mas, por dentro, continua um anarquista, um rebelde. Porque ele era um exemplo de cidadania. Ele foi considerado injustamente a consciência moral da nação. E nos tempos que vivemos, não é? De falta de caráter, de falta de lisura, de verticalidade e até de amor à pátria. Porque a pátria é um conceito afetivo, indefinível. É a cultura, é a história, é o passado, é o futuro, é a esperança, é tudo isso, não é? E, portanto, ele faz sobretudo falta à pátria. Quando a presença surge como porta estandarte do segundo modernismo, tem em Torga um dos seus autores mais destacados. A revista defende uma literatura viva e livre e estão lá alguns dos maiores nomes das letras de então. Mas, após um ano, Torga afasta-se. Por defeito ao feitiço, na política como na literatura, não nascerá para grupos. Fazia o seu próprio percurso, muitas vezes pagando-o com a fama de homem difícil e rude. Ele, às vezes, tem essa imagem de rudeza porque ele não transigia com os hipócritas, os oportunistas, que há por aí e agora até em maior número, não é? E, portanto, ele defendia-se por uma necessidade de defesa da sua própria integridade. Ele tem uma expressão que diz a liberdade é uma penosa conquista da solidão. Nasci tão chegado às origens que até na criação literária sou como as leiras da minha meninice. No fim de cada colheita pareço estéril, menino, em restolho. Nem para publicar os seus livros aceita submeter-se a regras de ninguém. Por isso, paga do próprio bolso as edições que faz na tipografia de um padre e amigo a troco de um preço cristão. Acima de tudo, Torga permanece um camponês da aldeia. Uns plantam árvores de fruto. Ele semeia palavras. Me confesso de ser tudo que possa nascer em mim. De ter raízes no chão desta minha condição. Me confesso de Abel e de Caim. Confesso de ser homem. Ser um anjo caído do tal céu que Deus governa. Ser um monstro saído do buraco mais fundo da caverna. Me confesso de ser eu. Eu, tal e qual como vim, para dizer que sou eu aqui diante de mim. O sintoma mais claro da personalidade de Torga está escondido no seu pseudónimo. Adolfo Correia da Rocha, a partir de 1934, passa a assinar Miguel Torga. Porquê? Miguel de Unamuno de Cervantes, mas também de outra coisa. Miguel quer dizer quem como Deus. E esta, para mim, passa um pouco... A pedra que ajuda a fechar a explicação do Torga, do pseudónimo do Torga. Quem como Deus? Quem como Deus? Ele, quem como Deus, se opõe como homem da terra, como bicho, como bicho da terra. O Torga opõe-se absolutamente. Quem como Deus? Cria a sua obra e quer deixá-la aos vindores. E Torga, da planta retorcida e forte, urzebrava nascida na serra. Com Miura, bichos revelam-nos, em definitivo, a grandeza moral do animal selvagem. Um touro lançado na arena tenta perceber o que esperam dele. Admirado, Miura olhava aquela fragilidade de dois pés. Com o ar de quem joga a vida, o manequim de lantejoulas caminhava sempre. Miura investe, mas o manequim esconde-se atrás da capa. A plateia aplaude a humilhação. Uma vez e outra, e outra. Até que, no alto da sua dignidade, Miura vê a espada e oferece-se à morte, por não suportar mais aquela tortura absurda. A lâmina oferecia-se inteira. Miura fitou-a bem. Depois, numa arremetida que parecia ainda de luta e era de submissão, entregou o pescoço vencido ao alívio daquele gume. O que bichos nos dá, a pouco e pouco, é um desafio a Deus. Animais conscientes que questionam os desígnios do Criador, numa terra materna, toda ela pensante, de onde tudo nasce e a que tudo, no fim, regressa. A deusa fêmea, o tal grande ventre, o tal grande seio, que tem e que impõe leis completamente diferentes das que ele foi habituado a venerar. A relação entre Torga e Deus nunca foi fácil. Certa vez, quando recupera de uma operação, uma freira oferece-lhe uma medalha de um santo, mas Torga recusa. Com Deus, falaria de igual para igual, sem intermediários. E aqui está, na minha opinião, o segredo do Torga. O Torga substituiu a Igreja Católica pela poesia. E o símbolo na Igreja Católica, que é Cristo, crucificado e ressuscitado. O Torga diz, reza-se comigo, se quer salvar Deus, é pura poesia. Mas os bichos não queriam só tirar Deus do seu lugar habitual no centro do cosmos. Também vinham desacomodar os homens. Madalena arrastava-se a custo, a tropeçar nos seixos britados por chancas e ferraduras milenárias. Madalena, que estranhamente aparece ali no meio dos bichos, é uma mulher, é uma medeia de trás dos montes, apetece-me dizer, que foi engravidada por um homem que não quis casar com ela. e que se isola nos montes para parir o filho sem ninguém, que escondeu a sua gravidez, sem que ninguém se tivesse percebido que ela tinha sido mãe. Nem um som, nem a presença de uma aragem a quebrar a solidão que a cercava. Entre as pernas, numa poça de sangue, estava caído e morto o filho. Carne sem vida, vermelha e suja, o segredo dela e de Deus. De repente, do meio dos animais, bichos revela enigmaticamente seres humanos. Madalena, que vai parir um filho indesejado na serra. Jesus, um menino que beija um ovo e isso basta para fazer nascer um passarinho. Ramiro, um pastor que de tal convívio com as ovelhas, deixou a língua dos homens. E Nicolau, que colecionou insetos a vida inteira e cujo último desejo antes da morte é ser corretamente catalogado e colocado numa caixa ao lado dos restantes espécimes. Mas que faz aqui esta gente? Por que estes humanos no meio dos bichos? Porque aqui nestes contos, há homens que são bichos, como por exemplo o senhor Nicolau, enfim, como a Madalena, como o Ricardo, que são autênticos bichos, que pensam como os bichos e agem como os bichos. E há bichos que são seres pensantes, com sensibilidade, digamos, com alma, não é verdade? O homem não ocupa, afinal, qualquer lugar especial na criação. É um bicho entre bichos, todos animais selvagens domesticados. Com mais de 20 edições, os bichos alcançaram uma notoriedade extraordinária. Os bichos parecem-me ser o tipo de obra que tem um público perfeitamente indiferenciado. Servem muito bem para o público infantil e servem muito bem para o público adulto, porque podem ser lidos em diferentes planos. Tenho aí os bichos em japonês, tenho os bichos em inglês, tenho os bichos em castelhano, tenho os bichos em várias línguas, quero dizer que as pessoas entendem o TORGA. E porquê esta universalidade? Porque bichos não é apenas um simpático livro de contos. É o livro da selva consciente, de mitos bíblicos reinventados, com os cheios da quinta, um manifesto moral para despertar nos homens a sua essência. Ele descreve os bichos como se fossem homens, mas com uma pureza dos instintos que os homens perderam. Portanto, é essa tal inocência cósmica, para utilizar a expressão da Agostina, que ele quer recuperar nos homens, que ele quer surpreender nos homens. E é aí que as questões da liberdade se colocam. E é aí que as questões do indivíduo se colocam, da sociedade, e da forma como o indivíduo está na sociedade e joga justamente com a casa e com o destino da sua vida. Um desafio tremendo debaixo do desfaço de uma linguagem tão natural como a vida que descreve, brotando do chão como planta, tão autêntica e aberta ao céu como a aldeia natal. Ele queria que a sua prosa, que a sua poesia tivesse a amplitude dos horizontes da sua terra natal, trás os montes, etc. Era isso. Era a paisagem da vida. Era a paisagem da vida. Era a grande ambição, a grande ambição do Torga. Sei que não escrevi desses livros paradigmáticos. E nunca essa convicção foi tão cruciante como neste momento. Muito embora a vossa grata presença aqui me queira dar esta ilusão. valha-me a certeza de que o tentei até ao limite das forças, não seduzido pelo aceno de qualquer aplauso, mas na ânsia passional, quase somática, de que eles fossem uma emergência expressiva, modesta mas autêntica, do plasma matricial da pátria. Mas os bichos ainda não acabaram. Torga guardou para o fim meia dúzia de páginas magistrais onde escolhe para herói um corvo. Um animal das trevas, da noite e da morte. Mas Vicente não era à morte. Porque Torga ia desafiar de novo a moral tradicional e colocar o seu corvo em fuga da Arca de Noé. Mas no mito bíblico, o corvo saía da Arca, voava e voltava a ver se havia terra. E finalmente foi solta uma pomba, a pomba regressou, com o ramo de oliveira no bico, sinal de que havia terra. No conto do Torga não é assim. O corvo, ao fim de 40 dias, enclausurado naquela prisão flutuante, rebelou-se contra o Criador e saiu da Arca, mas não voltou. O seu gesto foi, naquele momento, o símbolo da universal libertação. A consciência em protesto ativo contra o arbítrio que dividiu os seres em eleitos e condenados. Que faria Deus obrigá-lo-ia a voltar? Iria castigá-lo exemplarmente? De súbito, do meio das águas, avista-se terra. Um pequeno penhasco, nada mais. E sobre ele, uma silhueta negra. Era Vicente. Mas as águas iam subindo. E então assiste-se à luta do corvo contra Deus, ou seja, da criatura contra o Criador. Porque a criatura revolta-se contra a prepotência do Criador. Mas Vicente não se renderia. Escolhera a liberdade. E aceitara, desde esse momento, todas as consequências da opção. Animais e humanos assistiam em suspenso. As ondas quase arrancam o corvo do pouco de terra que resta. Mas em breve... Mas em breve se tornou evidente que o Senhor ia ceder. Que nada podia contra aquela vontade inabalável de ser livre. Que para salvar a sua própria obra, fechava melancolicamente as comportas do céu. Nas primeiras edições de Bichos, o conto terminava dizendo que Deus nada podia contra a vontade inabalável de viver. Só a partir da sétima, Torga alterou para... Aquela vontade inabalável de ser livre. Porquê? Vivia-se já a primavera marcelista. Era mais fácil falar de liberdade. Seria então um recado político? De certo. Mas não só. Desde há muito que Torga compreendera que viver não bastava. A dignidade humana obrigava a que a vida só valesse a pena em plena liberdade. Liberdade que estáis na terra. E a minha voz crescia de emoção. Mas um silêncio triste sepultava a fé que ressomava a adoração. Até que um dia, corajosamente, olhei noutro sentido e pude, deslumbrado, saborear, enfim, o pão da minha fome. Liberdade que estáis em mim. Santificado seja o vosso nome. A liberdade é o grito que ecoa no fim de bichos. A liberdade de sermos nós. No erro e na redenção. Com ou sem Deus. Com ou sem regimes políticos. Dantes como agora. Que animal quer ser? Em qual se revê? Seria capaz de fugir à Arca de Noé? Buscaria ainda um pouco de terra por entre o dilúvio? Num tempo em que, por vezes, todos nos sentimos animais de quinta, controlados e formatados, bichos, lembra-nos que debaixo de regras e linguagens, todos provimos de um paraíso por reencontrar. Uma essência instintiva que nos manda amar, morder, bater, saltar como bichos. Os bichos que somos. Vino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto